Pessoal, estamos aqui na Assembleia. Ontem na tribuna, a gente estava debatendo esse aumento, essa pouca vergonha, essa falta de responsabilidade, que é autorizar 12,13% de aumento na tarifa de água da Sainepar. Não concordando com isso, eu e vários outros deputados de outros partidos estão pedindo uma CPI, CPI esta, para verificar esses aumentos abusivos. Agora da água, depois de outras tarifas, como o pedágio e tantas outras. Não dá para entender isso. A Sainepar é uma empresa pública, presta serviço de qualidade ao povo paranaense. Não é para só ter lucro e repassar para acionista, principalmente acionista transgênero. E a Sainepar, de que lado você está? Da Bolsa de Valores ou do povo do Paraná? A Sainepar é uma empresa pública, presta serviço de qualidade ao povo paranaense. A Sainepar é uma empresa pública, presta serviço de qualidade ao povo paranaense. A Sainepar é uma empresa pública, presta serviço de qualidade ao povo paranaense.